É verdade que o país tem vivido no último ano, isso todos sabemos e temos muito sentido, uma situação absolutamente excepcional que é imposta pela pandemia, mas o facto de vivermos uma situação excepcional não dispensa ao Ministério da Educação relativamente às questões da prevenção e da segurança sanitária. Pelo contrário, obriga-me. E, portanto, nada justifica que o Ministério tivesse negado informação à FEMPROF como estava obrigado por lei sobre a situação epidemiológica nas escolas, o que iremos insistir novamente agora que os professores e os alunos estão a regressar às escolas, e, portanto, esperamos não ter de voltar a ter de recorrer ao Tribunal para ter essa informação, como aconteceu no primeiro período, não implica que o Ministério tivesse violado as normas de negociação coletiva porque é preciso também ter em conta que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas no que diz respeito às normas, a negociação coletiva estabelece a segurança e saúde no trabalho como sendo objeto da negociação, obrigatória, coisa que nunca aconteceu. Esta situação epidemiológica não implica que não tivesse havido diálogo com as organizações sindicais dos professores, por exemplo, quer em relação à interrupção da atividade presencial. Portanto, a atividade presencial foi interrompida e houve até aqueles 15 dias, há alguma polémica em que se antecipou a atividade, a interrupção ativa, com alguns dias a serem agora compensados. Isto foi feito pelo Ministério e apenas foi informado aos sindicatos que iria ser assim. Portanto, não houve qualquer tipo de discussão. Como também não houve relativamente, por exemplo, agora a esta abertura faseada das aulas e do regresso ao presencial, não estamos a dizer que achamos que não deveria ter acontecido, porque não, achamos que o ensino presencial é bom que possa ter lugar, mas isto foi feito tudo unilateralmente, sem qualquer, sequer, informação prévia àqueles que representam os trabalhadores do século. E também é preciso dizer que a situação epidemiológica atual não justifica que tivesse sido rejeitada à proposta da FEMPROF, que nós apresentámos várias vezes, em janeiro, em fevereiro, nas reuniões que realizámos com o Secretário de Estado, formalizámos o dia 15 de fevereiro junto com o Ministro da Educação, de que os professores integrarem a fase 1 de vacinação. E defendemos, não por proteção especial a um grupo profissional, aliás, defendemos-o para os professores e para todos os adultos que trabalham nas escolas, mas defendemos-o porque como recomenda à Unicef e recomenda à Unesco e recomenda à Internacional de Educação, ou seja, a nível internacional, o que é acatado e acolhido, aliás, por vários governos, vacinar os adultos que estão nas escolas, professores, não docentes e outros profissionais, significa garantir... O que o Secretário obriga é que os aspectos de natureza sanitária sejam considerados, também sejam considerados e haja diálogo e negociação, também a pandemia não impede que o cumprimento das normas legais sobre teletrabalho sejam respeitadas essas normas que atribuem, segundo o Código de Trabalho, que neste caso também se aplica à função pública, à entidade empregadora a obrigação de disponibilizar, de instalar e de manter os equipamentos e de pagar as despesas inerentes à atividade desenvolvida naquele regime. Há dias chamámos a atenção para os grupos parlamentares e para os deputados do seguinte, esteve a discutir-se na Assembleia da República, estiveram a discutir as questões do teletrabalho, se as empresas estavam e na função pública, aliás, foi-se na função pública, os trabalhadores que são em teletrabalho, e o número que veio a público é que havia 45 mil trabalhadores em teletrabalho na função pública, não há, há muito mais, só professores são mais de 100 mil, ou seja, mais de 100 mil professores estiveram simultaneamente em teletrabalho, hoje um grande número, a maior parte, em mais de metade ainda se mantém, todos os professores do segundo, sem ciclo de bens de secundária, e convém dizer que todos os equipamentos que as pessoas têm são os seus, com raríssimas exceções, os equipamentos são os seus, a internet é sua, aquilo que nós neste momento temos na escola, em casa dos professores, é de facto um conjunto de despesas acrescidas que ninguém pediu para apresentar contas. Nós no ano passado tentávamos, sabíamos que isso não pagava, mas era uma forma de reconhecer o esforço que as pessoas fazem. O ano passado nós propusemos que pelo menos os equipamentos que foram adquiridos por as pessoas para este efeito fossem considerados para efeitos de IRS, mas nem a resposta o Governo deu em relação a uma proposta que implicava uma despesa muito pequena. Quando a lei nem é isso que obriga, obriga a entidade empregadora, neste caso pública, a disponibilizar o material e pagar as despesas, coisa que não foi feita em casa alguma. É claro que às vezes se perguntam, não, mas os professores não têm um computador portátele, têm, mas um casal de professores com dois filhos não têm quatro computadores portáteis, como é natural, não é? Portanto, e no entanto, isso praticamente nunca foi tido em casa. Também dizer que a pandemia não impede a existência de medidas de proteção adequada de trabalhadores de grupo de risco e aquilo que nós tivemos neste período todo foi que ao fim de 30 dias houve professores que por serem de grupos de risco e não poderem regressar ao trabalho viram o seu salário portáteo. Isso aconteceu no primeiro período letivo e agora, com o regresso, com o ensino à distância, essas pessoas puderam ficar em casa a trabalhar, mas agora com o regresso às escolas, esses professores vão novamente começar a contar 30 dias, uma vez que já é um ano civil diferente, mas ao fim de 30 dias, se mantiver essa situação que nós temos e eles tiverem de continuar protegidos, vão deixar novamente ter direito ao salário. O período de pandemia não impede a extensão aos professores nunca impediu das medidas de apoio aos trabalhadores com filhos mais pequenos ou menores até 12 anos. Nós propusemos isto ao Ministério em Janeiro, nós propusemos isto ao Ministério em Fevereiro. Nunca foi, a não ser agora, recentemente, para quem tem filhos até 10 anos, considerar o direito de os professores poderem ter apoio aos filhos. O que nós propunhamos é muito fácil. É que, se havia escolas de acolhimento, que acolhiam filhos de trabalhadores, que os professores, sendo por cima, são do Ministério da Educação, estando em teletrabalho, o que é impossível estar com uma criança de 3 anos ou 4, ou com bebê, e tiveram que estar, que pudessem usar as queixas de escolas de acolhimento e isso não foi autorizado. Só agora está a ser possível e mesmo assim há escolas a criarem dificuldades, já tivemos até que fazer algumas queixas, dificuldades, que as pessoas possam beneficiar dessas medidas de apoio, o que é impossível dar uma aula com uma criança pequenina ali ao lado, e por vezes até filhos mesmo, já alunos do primeiro ciclo, mas precisam de apoio porque não têm autonomia digital. Há que lembrar, porém, e isto é muito importante que às vezes as pessoas esquecem-se, que a vida das escolas e os problemas dos professores não se esgotam na pandemia, no teletrabalho e há também outros problemas que carecem-se a ser resolvidos. E que o Ministério da Educação não quer sequer ouvir falar deles e não dá a resposta. Por exemplo, carreira docente, continuam por recuperar mais de 6 anos e meio de tempo de serviço, que as pessoas cumpriram, não foi contado. Não foi resolvido o problema das ultrapassagens de professores com mais tempo de serviço por outros coventos técnicos. Continuam retidos no quarto e sexto escalões, portanto, sem querer progredir ao 57 milhares de professores, alguns desde 2018, estamos a falar há 3 anos, porque o Ministério da Educação ainda nem sequer iniciou a negociação da poteria com as vagas, ou neste caso é um despacho, um despacho com as vagas para a produção a esses escalões. Depois, há milhares de reclamações, milhares de reclamações de professores, reclamações e recursos hierárquicos, que são candidatos, enfim, a mudar de escadão e não só, portanto, que se candidataram à chamada avaliação de méritos, excelente ou muito bom, e que, dado o regime atual da avaliação de desempenho, que estabelece cotas para estas menções de avaliação, há muitos professores que têm tido uma classificação que os coloca até, por exemplo, acima de colegas seus da escola do lado, mas que, devido às cotas, tiveram que baixar na sua avaliação e, neste momento, estão em processo de reclamação. Sobre os concursos dos professores, o Ministério não só não corrigiu problemas já antes identificados no regime de concursos, como ainda impôs normas gravosas por via do aviso abertura, e dou estes dois exemplos. A consideração apenas de horários completos para a chamada mobilidade interna, ou uma inovação, por exemplo, na aplicação da norma travão, ou seja, no processo de entrada nos quadros de professores contratados, que poderão levar para o desemprego no próximo ano, professores com 15 e 20 anos de serviço, caso não cumpram esta nova regra, que, como disse, é nova, nunca aconteceu e foi este ano introduzida por uma visa abertura. Sobre as questões da precariedade, e estes números, acho que demonstram bem o que é que tem sido a precariedade e que prioridade que o Governo tem dado ao combate à precariedade, é que, apesar de no sistema termos quase 25 mil professores e educadores com 3 ou mais anos de serviço, que deveria ser suficiente para entrar em 4, 3 ou mais, destes 25 mil, 21 mil já têm 5 ou mais anos de serviço, destes todos, 11 mil e 700 professores já exercem a pirar há 10 anos, no mínimo, e mais, só para termos ideia, destes todos, 5 mil professores são professores em escolas públicas há mais de 15 anos. O Ministério da Educação abriu 2.455 vagas, ou seja, nem metade dos que já têm mais de 15 anos de serviço e ainda se autoelogiou pelo feito. Abusivamente, o Governo de Portugal prepara-se para continuar a recorrer à precariedade para dar resposta a necessidades permanentes das escolas. Sobre horários de trabalho, apesar do horário de trabalho semanal dos professores ser 35 horas, estima-se, por levantamentos que já foram feitos por várias entidades, que os pessoas trabalham, em média, por semana, mais de 46 horas e meia semanais. A FENPROF apresentou propostas para que a carga horária dos professores se situasse dentro dos limites legais, mas o Ministério nem sequer quer ouvir falar nisso e dá cobertura a todos os abusos e ilegalidades nos horários. Depois, e por último, a questão do rejuvenescimento da profissão do centro. Nós hoje temos mais de 54% dos professores com 50 ou mais anos de idade. E num momento em que o Governo diz querer preparar a escola para os desafios do futuro, transitar para o digital, olhar diferente o admirável mundo novo da educação, quer fazer tudo isto, mas tendo já desistido de atrair jovens para uma profissão onde são menos de 0,5%, 0,5%, 5 décimos por cento, aqueles que têm até 30 anos. E não mais de 15%, os que têm até 40 anos. Uma porcentagem que concorre, porque é igual à dos professores que já são sexagenais. Já em 2019, a OCDE instou o Governo de Portugal a tomar medidas no sentido de rejuvenescer o corpo docente e o mesmo aconteceu com a Comissão Europeia. Por cá, a Direção-Geral das Estatísticas da Educação confirmou o problema e a FEMPROF, o Conselho Nacional de Educação e governantes, incluindo o Primeiro-Ministro, consideraram inadiável a aprovação de medidas, mas no momento de as aprovarem, afinal, adiávamos. É assim em relação à idade da apresentação, à aplicação da pré-reforma, ou mesmo em relação a um compromisso do Partido do Governo em período de campanha eleitoral, que era a possibilidade de os professores, com 60 ou mais anos de idade, substituírem a titularidade de turma por outras funções. Faça esta situação criada pelo Ministério da Educação, que é marcada por um continuado bloqueio social, pela paralisia e inépcia governativa, que resulta da falta de vontade política para resolver os problemas que afetam os professores e as escolas, tendo inclusivamente os planos destinados a promover a recuperação num quadro de resiliência, tocado apenas de forma muito ligeira na educação e exclusivamente por causa dos computadores. Faça tudo aquilo que dissemos aos problemas que não se resolvem e tudo o que temos feito para, através do diálogo e da negociação, encontrar caminho para solucionar estes problemas, a FEMPROF decidiu convocar uma ação nacional de luta que se dá na rua para 17 de abril, um sábado, e escolhemos o sábado precisamente para que os professores que já, enfim, com os problemas que têm tido, muito precisam dos dias da semana para trabalhar com os seus alunos, e portanto, para 17 de abril, um sábado pelas 15 horas em Lisboa, junto ao Centro Cultural de Belém. O local que escolhemos decorre do facto de, embora a presidência portuguesa rotativa do Conselho da União Europeia esteja sediada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Centro Cultural de Belém tem sido um local escolhido para a realização de alguns dos principais eventos desta presidência. A intenção da FEMPROF é não só exigir do Governo diálogo, negociação, soluções para os problemas e respeito para os professores e educadores, como, e por isso escolhemos este local, no espaço geopolítico, temporariamente presidido por Portugal, que é a União Europeia, denunciar também lá os problemas que se vivem na educação em Portugal, que afetam os professores em Portugal e que resultam do facto de o designado de algo social no nosso país ser pouco mais do que produto de exportação que, contudo, não é consumido internamente.